Oi, pode chamar o resto da equipe que em 5 minutos eu tô docendo. Sabe a causa da morte, ele foi carbonizado ou ele foi... É que a gente provavelmente vai achar a arma do crime, que é um 38. A posição dela tá em decúbito ventral e sem a calcinha, ela é sugestiva de uma suposta violência sexual. Então a gente não combate o crime, a gente enfrenta a criminalidade. Música 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 Música